Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 175 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática da prova do Enem. E, com certeza, vai ser uma consequência ali. Você sabe interpretar, sabe resolver qual é a consequência. Qual vai ser a consequência disso tudo? Você vai perder o medo, você vai perder o trauma das questões de matemática do Enem. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, olho na tela. Questão 175 da prova amarela do Enem 2020. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Eu não vou soltar, não. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Vamos lá. Simbólico. Questão 175 na tela. Olha aí. Num recipiente com a forma de paralelepípedo, reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros. E um objeto ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas, preste atenção, bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Então, está aqui. Será necessário colocar no recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada. Aí, todo mundo está vendo aí o desenho, o paralelepípedo. Agora, o que o probleminha está querendo disso tudo aí? O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas. Então, o que ele quer? Ele quer retirar o objeto da água. Ficou muito claro isso para a gente. Aí, ele vai utilizar ali bolinhas. Beleza. Só que qual é a jogada? O que a gente vai fazer agora? A gente vai achar o volume de água necessário para que a altura chegue a 15 centímetros. Então, a gente vai pensar no volume de água. E achando esse volume de água necessário para atingir essa altura de 15 centímetros, de 15 centímetros, tem como eu encontrar a quantidade de bolinhas. Porque eu vou poder converter. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que colocar ali 12 centímetros cúbicos de água para atingir essa altura recomendada. 12 centímetros cúbicos de água equivale a 2 bolinhas. Aí, é só dividir por 6. Vamos supor que eu tenha que colocar 24 centímetros de água. O volume de água necessário seria de 24 centímetros cúbicos. Por cada bolinha tem 6. Então, 24 dividido por 6 seria 4. Então, achando, resumindo a parada, achando o volume de água necessário para chegar a esses 15 centímetros, eu consigo encontrar o número de bolinhas. Beleza? Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? A altura tem que ser de 15 centímetros. Só que aqui eu já tenho 8. Aqui eu já tenho 8. Então, para completar os 15 centímetros, está faltando 7. Sim ou não? Então, para completar os 15 centímetros, para completar aqui os 15 centímetros, está faltando 7 centímetros. Beleza? A parada é a seguinte. Eu tenho que encontrar aqui agora qual o volume de água necessário para chegar, para completar essa altura de 7 centímetros, porque é o que precisa para chegar aos 15. Em outras palavras, eu tenho que encontrar o volume desse pedacinho aqui. eu tenho que encontrar o volume só dessa parte aqui do sólido. Como é que eu encontro o volume de um paralelipípedo? O volume do paralelipípedo é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. pelo método da MPP é CLA. Fica muito mais fácil de você entender e até de você aplicar. CLA. O que é CLA? Comprimento, largura e altura. É só você multiplicar as dimensões. Então, como é que eu vou achar a área dessa parte aqui do recipiente? eu tenho a base a base está aqui 4 por 3 eu tenho a base 4 de comprimento e 3 de largura. E tem a altura então eu tenho o volume. Então, qual o volume de água que seria necessário para chegar ali aos 15 centímetros? Que está faltando ali no caso 7 para chegar aos 15 está faltando 7. Então, qual o volume de água que seria necessário ali? Vamos lá. Volume seria igual a 4 só multiplicar vezes 3 vezes 7 Então, 4 vezes 3 12 12 vezes 7 84 Então, para completar os 15 que seriam esses 7 centímetros eu preciso de 84 centímetros cúbicos de água. Então, eu preciso desse volume aqui Agora, só que eu não vou colocar água eu vou colocar bolinha Então, para saber a quantidade de bolinhas é só eu dividir quantidade, cara divide você vai pegar 84 e vai dividir por 6 porque cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos quer saber a quantidade? Divide 84 dividido por 6 vai dar 14 Ou você poderia fazer aquele aluno medroso que não gosta de arriscar é só você fazer a regra de 3 1 uma bolinha 6 centímetros cúbicos e x bolinhas 84 centímetros cúbicos vai dar a mesma coisa você vai cruzar aqui 84 dividido por 6 vai dar 14 vai dar a mesma coisa Legal? Aqui é o aluno tradicional e aqui é o aluno usado Então, está aí para você não brigar comigo fiz das duas maneiras Beleza? Olhando ali o gabarito qual seria a opção correta? Letra A e finalizamos aqui a correção da questão 175 Mas não vai embora não vai embora porque chegou a hora da oportunidade de você virar o jogo aí na prova do Enem para você detonar as questões de matemática do Enem Está aqui o nosso curso específico para o Enem Esse curso está com dois bônus Ele está com dois bônus e está com descontaço com 77% de desconto Então, ficou interessado? Quer dar o próximo passo? Vem estudar com a gente Venha fazer parte do grupo dos 5% 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade Apenas 5% é pago Venha fazer parte desse grupo Ficou interessado? Quer ter mais informações? Manda uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp 021 97 02 99 443 Manda a mensagenzinha Eu quero Enem Eu quero Enem O Júnior ele vai estar lá e vai te enviar o link do curso e vai esclarecer todas as suas dúvidas Ele vai tirar todas as suas dúvidas Beleza? Então está aí a oportunidade agora com você Muito obrigado Deixe aí o seu likezinho no vídeo Deixe um comentário do que você achou dessa questão da correção e vamos juntos nessa caminhada Insista Persista e não desista Matemática é o que? Para passar Valeu família Um abraço Tchau 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 Tchau